Música 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 E vós não sereis conhecidos pelos vossos pregadores Não sereis conhecidos pelos vossos cantores Mas neste tempo, suscito eu um espírito de súplica Suscito eu um espírito de intercessão e vós sois a minha centelha, no tempo do avivamento, através da prática da oração, quem não orava vai orar, quem não acordava de madrugada vai ser despertado, o sono não vai disputar com o meu espírito, assim diz o Senhor, eu vos trago uma centelha de avivamento, e virá pela oração, a oração, a oração, a oração, a oração, eu levanto um excesso de intercessores, assim vos deixo a minha palavra, com ela a capacitação vos entrego, e a minha voz vos dou, quem pode adorar, o que o Senhor está revelando, nesta noite, adore, segura a mão de alguém, segura a mão de alguém aí, 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 agora sacude essa pessoa, a irmã Camila, ela está aqui desde cedo, ela não quer, ela quer sim, porque ela está aqui até agora, ela vai querer o que o céu quiser pra ela, pega a mão de alguém aí, sacuda essa pessoa, e diga pra ela, ninguém, diga ninguém, para, freia, ou trava, a igreja, sacude essa pessoa, e diz, ninguém vai parar a gente, ninguém vai parar o maior movimento de intercessão, pré-arrebatamento do mundo, ninguém vai parar, Senta dando glória Oh presença santa Presença santa Reverência Se está andando eu te aconselho a parar Porque o anjo de Deus está dando volta nesse arraial hoje aqui Não queira ver a sua espada Não queira ver a força de seu braço Rebaixada na paz Ailem a sua, cantinho ao rebaraço Se me lhe obriga, cantinho ao rebaraço Ei 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 Aos incrédulos se prepare, você vai ver Brasil, Bolívia, Pazme, Venezuela Você ainda vai ver eles saindo de baixo Indo pro topo da lista Vai ser tanto crente orando junto, tanto crente orando Que as praças vão ficar cheias E quando alguém perguntar o que é um show Você vai dizer, não, é os crentes se reunindo pra orar Os crentes estão orando, 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 orando A cidade vai ser povoada por gente que olha A oração vai sair do quarto, vai invadir as praças da cidade Deus vai usar a influência de nomes que Ele tem dado dentro da nossa nação Pra levar o povo não pras igrejas, mas literalmente para a rua E não é pra mostrar esboço novo É pra poder ser exemplo de como senhora De como senhora De como senhora De como senhora Ninguém vai parar a marcha da igreja Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós abençoamos essas vidas no Teu nome Te pedimos, recebe aí Senhor Perdoadas Salvas Lava com o Teu sangue Ministramos sobre elas a alegria Alegria, 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 alegria Alegria Da salvação Dá elas a certeza Da melhor decisão Abraça elas com o Teu Espírito Tu disseste que tudo que hoje nós ligássemos na terra Seria ligado no céu Nós ligamos a salvação O recomeço O perdão Sobre a vida dessas pessoas Firma E glorifica 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 O Teu nome Oramos assim Em nome de Jesus Quem concorda diga Amém Faz um favor Vira de frente De frente a quem está do seu lado Vira de frente aqui Vira de frente Isso, todo mundo Procura alguém Fica de frente a ela Fica de frente a alguém De frente, de frente Procura alguém De frente Garra ela aí Não deixa ela sozinha não De frente, de frente Vambora gente De frente Tá aqui até agora Vai embora sem o selo É ruim, hein Vira de frente No três Não é tapinha nas costas Não é beijo É abraço Você vai dizer pra esta pessoa Vai cumprir tudo O que você não esperava E além do que você imaginava Vai cumprir tudo